De São Paulo a gente caminha para o sul do país e aproveito para fazer uma ponte de um assunto aqui com a Isadora Ayres. Muita gente pergunta assim, como eu nasci no Rio Grande do Sul, tem muita gente que não acredita quando eu digo que em alguns locais eu não me sinto segura, que em alguns locais você não circula com tranquilidade, porque tem registros muito sensíveis. Pega só esse assunto com a Isadora. A polícia investiga uma chacina no Rio Grande do Sul, numa cidade litorânea. Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Isadora é quem vem contar. De qual cidade nós estamos falando e o que nós sabemos sobre isso, Isadora? Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Só para a gente dar um contexto, essa cidade se chama Cidreira, fica no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul. O nosso litoral, principalmente o litoral norte, é feito principalmente de cidades pequenas, com menos pessoas e que acabam ficando mais cheias mesmo durante o verão. Então, imagina que uma notícia como essa, de uma chacina em que morrem cinco pessoas, choca muito a cidade. Isso aconteceu na quarta-feira à noite. A Brigada Militar foi chamada para ir numa localidade chamada Parque dos Pinos, que fica então nessa cidade de Cidreira, que como eu falei, fica no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul. Chegando nessa ocorrência, que seria de um incêndio, eles encontraram já dois corpos carbonizados dentro de uma casa. Eram de dois homens, um de 19 e outro de 68 anos. Além desses dois corpos carbonizados, foi encontrado também outro corpo de outro homem de 61 anos, mas esse tinha sido baleado e morto. E aí, na mesma rua, muito próximo dessa primeira casa, os policiais ainda encontraram outros dois homens baleados e também mortos, de 66 e 44 anos. Além dessas cinco mortes, outras duas pessoas, dois homens também, ficaram feridos, baleados. Eles têm 53 e 18 anos. Esses dois homens passam bem, eles foram encaminhados ao posto de saúde do local e depois a um hospital mais próximo. A gente sabe que eles passam bem porque eles, inclusive, já prestaram depoimento, então, para a polícia sobre o que eles passaram nessa noite. Além desses dois homens, as testemunhas que estavam no local, muito assustadas, é claro, também conversaram com a polícia. Agora a polícia está tentando investigar para entender o que aconteceu e qual foi a motivação dessas cinco mortes. Mas ontem, os dois delegados responsáveis pelo caso, disseram que já identificaram dois homens como tendo alguma vinculação com os crimes. Eles não revelaram a identidade desses homens, é claro, para não atrapalhar as investigações. Agora a polícia segue trabalhando, então, na cidade e nas cidades vizinhas para entender quem foi que cometeu esses crimes e o que foi a motivação desses crimes, Elisa.